Sabe quando você fica doente, recorrente? Pode ser a presença do estresse na sua vida. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui, doutor Anderson, do canal Visão Lística. É um prazer e uma honra estar aqui, novamente, falando com todos vocês. Hoje vou falar sobre o estresse e a queda da imunidade, pessoal. A imunidade pode, sim, baixar por conta dos níveis de estresse. Quando os níveis de estresse estão elevados, a nossa imunidade estará baixa ou no processo de reprimir-se. Então, a gente tem que ficar muito atento. Se você sai aí na rua, toma um ventinho qualquer e já fica resfriado, pode ser o nível de estresse que está alto e esteja abaixando a tua imunidade. Então, a gente tem que combater esse mal, melhorando a nossa imunidade e controlando esse estresse. Atuar na mente e atuar em pontos específicos que vão favorecer a sua imunidade. É tudo que vocês vão aprender nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. E quem quer se aprofundar, já sabe, né? Dia 24 agora, do mês de novembro de 2023, teremos a nossa Black Friday com promoções em todos os nossos cursos e também os nossos e-books. Para participar, basta entrar aqui no grupo VIP do WhatsApp da Black Friday, tá bom? O link está aqui na descrição. Agora, acompanha aí como eu faria para tratar uma pessoa que está com uma baixa de imunidade por conta do estresse. O link está aqui no grupo VIP do WhatsApp da Black Friday, tá bom? O link está aqui no grupo VIP do WhatsApp da Black Friday. O link está aqui no grupo VIP do WhatsApp da Black Friday, tá bom? O Zoomê options em uma página Wi-Fi do WhatsApp da Black Friday, tá bom? O link está aqui no grupo VIP do WhatsApp da Black Friday, tá bom? O link está aqui no grupo VIP do WhatsApp da Black Friday, tá bom? Amém. 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 Amém.